A primeira coisa que o pessoal precisa entender sobre a questão dos vieses comportamentais é que eles se dividem em dois, em dois grandes grupos, tá? O primeiro grande grupo são os vieses cognitivos e o outro grande grupo são os vieses emocionais. Então a gente fala muito das emoções no mercado, sim, eles existem, estão nesse grupo que eu acabei de falar, esse segundo grupo, mas a gente não pode esquecer que existe o primeiro grupo, esses vieses cognitivos, então os erros que nós temos de acordo com a nossa, erros de cognição, ou seja, não são erros emocionais, são erros que realmente é de algum processamento errado que o nosso cérebro está fazendo. Na verdade, esse grupo dos vieses cognitivos, esse Michael M. Pompian, ele divide em 13 tipos, né? Eu vou falar rapidamente os nomes aqui, vou dar um exemplo rápido, então existe o vies do conservadorismo, o vies de confirmação, o vies de representatividade, a ilusão do controle, vies de retrospectiva, vies da dissonância cognitiva, vies de ancoragem, vies de contabilidade mental, vies de enquadramento, vies de disponibilidade, vies de autoatribuição, vies de resultado e vies de recência. Para cada um deles, todos esses relacionados a erros cognitivos, mais um exemplo rápido, o vies de ancoragem, né? Então, por exemplo, o Bitcoin teve a sua máxima histórica aí na casa dos 64 mil dólares e no momento que a gente grava esse podcast, ele está aí na casa dos 19 mil dólares. Então, de uma forma geral, para quem faz hold e faz os seus aportes constantes, faz sentido você continuar os aportes, quem sabe até utilizando um pouco de hedge, etc, tal, mas às vezes você vê uma queda hoje de 8%, 9%, ele cai de 19% para 17% e a pessoa já começa a ficar muito desesperada por conta dessa queda, dessa ancoragem de preço que ele está tendo em cima dos 19 mil dólares e ele acaba esquecendo que ele está numa região ainda muito distante da máxima histórica. Então, esse é um exemplo de um erro que a pessoa pode ter, não por parte emocional, mas por uma análise de dados, um erro de processamento de informação. Ele está olhando o gráfico, só que ele está reparando no ontem, no antes de ontem, não está reparando no macro, não está reparando onde que o Bitcoin pode chegar. Então, é apenas um exemplo. Então, desses 13 vieses que eu falei, tipo, a gente pode bater mais um papo, todos eles têm a ver com erros de processamento de algum tipo de informação ou de alguma crença que a pessoa tem. Às vezes, isso acontece muito com investidores daquelas shitcoins que a gente brinca um pouco no mundo dos influenciadores, mas tem pessoas que realmente investem em algumas moedas que não apresentam tanto valor assim, mas ela acredita tanto naquilo, ela confia tanto naquilo, que ela acaba selecionando apenas as notícias que ela quer ver. Quando ela encontra uma notícia que vai contra o que ela acredita, ela simplesmente ignora, ela não acredita, ela não se permite realmente ampliar o horizonte de conhecimento dela. Isso acontece bastante. Apoio 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 Obrigado.